Tem funk, você tava esperando o funk no programa do Jacaré? Então vem pra cá! Você respondeu, Japa? Eu vi, viu? Eu vi, o Chapinha, o Japinha, cuidado, hein? MC KS! Proveio do Jacaré! Vou convidar geral, porque hoje tem festinha Hoje tem festinha Chamei as roupinhas de linha Paniquete as patricinhas Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha Chamei as roupinhas de linha Paniquete as patricinhas Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave E pode ficar à vontade Olha só o que nós tem Tem de galo, tem de cem Tem hornete, rai, abusa, RR tem também Que carro nós tá da hora Importado só da moda Tem Ferrari, Lamborghini, AX6 Que elas gostam Adidas novo no pé Rodeado de mulher Só com as roupas de grife Só com as roupas de grife Que malandro não quer Hoje tem festinha Chamei as roupinhas de linha Paniquete as patricinhas Convidei as sociais Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha Chamei as roupinhas de linha Paniquete as patricinhas Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave E pode ficar à vontade Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Oi, pode entrar na minha nave E pode ficar à vontade Hoje tem festinha Chamei as roupas de linha Paniquete as patricinhas Convidei as sociais Que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave E pode ficar à vontade Olha só o que nós tem Tem de galo, tem cem Tem hornete, raia, blusa, RR Tem também De carro, nós tá da hora Importado só da moda Tem Ferrari, Lamborghini E a G6, que elas gostam A gente tá louco no pé Rodeado de mulher Só com as roupas de grife Que malandro não quer Hoje tem festinha Chamei as roupas de linha Paniquete as patricinhas Convidei a socialite Que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha Chamei as roupas de linha Paniquete as patricinhas Convidei a socialite Que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave E pode ficar à vontade Mas segurar o rec Ei, não sei, KS Manda mais uma aí, KS Vai lá, manda ver Então vá, amor Mas eu vou te dar meu papo Escute, não se esquece assim Empina a bunda Sarra nos moleque Vai Presta atenção no papo Novinha, tu não se esquece No baile funk Ela se diverte Discute o papo Porque esse é o papo do KS Vamos embora, mulher Empina a bunda Sarra nos moleque 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 Joga a bunda pra lá Joga a bunda pra cá Vem novinha Empina a bunda Sarra nos moleque Empina a bunda Sarra nos moleque Empina a bunda Sarra nos moleque Com baile funk As ovinhas se divertem Empina a bunda Sarra nos moleque Empina a bunda Sarra nos moleque Empina a bunda Sarra nos moleque No baile funk As novinhas se divertem MC KS Do Jacarela Bom estar recebendo você aqui de novo Eu te agradeço pela oportunidade Boa tarde a todos Obrigadão pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo Mas a sua primeira passagem Por aqui como é que foi legal A galera curtiu bastante seus vídeos A galera curtiu graças a Deus Foi legal, vários shows agora Graças a Deus Isso e que melhore cada vez mais Porque nós estamos precisando de dinheiro mesmo Pode mandar a galera curtir muito mais E contratar você bastante Curte lá no Youtube MC KS hoje tem festinha E para os donos da casa de show Quiser contratar MC KS Falei graças a Deus fazer uma festinha 011-7865 7275 UID 82 292 Falei errado 82 Asterístico 94201 Ô KS Quantas músicas você tem Postadas Na internet Na internet tem Tem um clipe já Que já tem faz um tempinho MC KS Ela é E tem o Sarra nos moleques E agora tem o Hoje tem festinha Que é o que está bombando Essas duas que você cantou aqui Já está lá faz tempo Já está faz tempo E desse jeito mesmo Que a galera curte MC KS MC KS Hoje tem festinha Muito bem KS Prazer ter te recebido aqui Vai com Deus Sucesso para você Obrigadão Tamo junto MC KS No programa do Jacarela